E atenção aqui motoristas, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, começou a realizar hoje pela manhã, pelas imagens, o desvio na BR-101, atenção Flávio Bispo, em Pedra Branca Laranjeiras, serão realizados serviços de restauração, esses serviços são muito necessários, reconstrução também muito necessária, da via ainda por 5 km, como de forma insistente nós comentávamos aqui, olha só, presta atenção, reportagem completa, você vai saber. Você vai acompanhar o maior e mais tradicional jornalístico desse estado, chama-se Jornal do Estado.